Olá, seja bem-vindo a mais um Japão em Minuto. E olha só, notícias sobre o coronavírus. Governadora de Tóquio disse que a luta contra o coronavírus entrou em uma nova fase. E disse que a severidade das novas cepas do coronavírus está em todo o país. A região metropolitana de Tóquio registrou nessa segunda-feira, dia 12, 306 novos casos, enquanto em Osaka foram confirmados quase que o dobro, 603 casos. E agora, falando de vacina, foi iniciada a vacinação de idosos nessa segunda-feira. E em Tóquio, Okinawa e Kioto começou a aplicação de regras pré-emergenciais em alguns locais. A vacinação deverá iniciar em 120 pontos em todo o país. A população de pessoas com 65 anos de idade ou mais é composta por 65 milhões de cidadãos. E até o final de junho, o governo espera ter vacinas suficientes para imunizar a população de idosos com as duas doses. As pessoas que serão vacinadas devem fazer reserva por telefone ou pela internet após receberem um boleto comunicando sobre a vacinação no local onde residem. Então, você que se encontra nessa faixa etária, fique atento ao recebimento desse comunicado para fazer a sua reserva. E na segunda-feira, Tóquio, Kyoto e Okinawa iniciam medidas que visam combater o ressurgimento de infecções do coronavírus. Além dos horários para estabelecimentos comerciais reduzidos, as regras incentivam as pessoas a não saírem de casa sem necessidade e evitarem a viajar para outras províncias. Estão previstas patrulhas em restaurantes e bares para fiscalização e o comerciante que não respeitar as medidas pode ganhar uma multa pesada. Em Okinawa e Kiyoto, essas medidas vão até o dia 5 de maio e em Tóquio, até o dia 11 de maio. E agora, falando em escrever. Você anda exercitando, usando a escrita com o avanço da tecnologia? Um estudo japonês mostrou que escrever à mão aumenta a atividade cerebral mais do que usar aparelhos eletrônicos. É isso mesmo. Os pesquisadores notaram que o grupo de pessoas que escreveram à mão, o cérebro apresentou mais atividade em áreas que processam memórias e a linguagem. O professor Kunyoshi Sakaki participou do estudo, explica que isso acontece porque o cérebro lembra melhor da sensação e da localização de onde a pessoa escreve as letras fisicamente. No caso, em um pedaço de papel. Mesmo que os aparelhos eletrônicos sejam ótimos e mais ágeis na escrita, o professor afirma que escrever à mão é melhor para exercitar o raciocínio e a criatividade. Hoje em dia, as pessoas passaram a digitar palavras usando teclados de computadores ou de celulares, mas você não deve deixar de usar a escrita à mão sempre que puder. E essas foram as notícias do Japão Minuto de hoje. Te espero na próxima edição. Tchau, tchau! Oferecimento Itiban, a maior e melhor agência do Brasil. A única com escritório no Japão. Empregos no Japão é com a Itiban.